e saudações confrade, confreira, seja muito bem-vindos. Eu sou o professor Hudson Canuto e acompanharei você nessa instigante jornada do estudo e aprendizado das línguas clássicas. Você está na confraria de línguas clássicas. Hoje vamos seguir com mais uma lição de latim. Iremos para a Lectio Sexta, a sexta lição. Nas lições precedentes, recapitulando, estudamos já o nominativo, lição 1 e 2, o acusativo, lição 3, o genitivo, lição 4 e na lição 5, a lição passada, estudamos o dativo. Nominativo singular termina em a, plural em ae, equivale ao sujeito. Acusativo singular termina em am, o plural termina em as, equivale ao objeto direto. O genitivo singular singular termina em ae, o plural termina em aarum e equivale ao adjunto restritivo. O dativo no singular termina em ae, no plural em is e equivale ao objeto indireto. Hoje vamos começar a nova lição. Vamos compartilhar aqui a tela, para a gente começar a nossa nova lição. A Lectio Sexta, duas amigas. Olha aqui, as duas amigas, uma bolinha, estão jogando bola, deve ser na praia. Vamos aqui. Silvia, Silvia, est amica, Juliae. Amicae. Ah, deixa eu ter que traduzir. Silvia é amiga de Julia. Aqui é interessante, porque pode dar uma confusão e dar, porque a palavra amica tanto pode reger um dativo quanto um genitivo. O que é que vai acontecer de problema aqui? As duas terminações no singular são exatamente a mesma. Mas, nesse caso, não tem problema, porque a gente, embora possa reger essa regência nominal, amiga e Juliae, você vai traduzir exatamente do mesmo jeito. Silvia é amiga de Julia. Porque, em latim, tanto faz dizer Silvia é uma amiga para Julia, como Silvia é a amiga de Julia. No fim, em português, vai significar exatamente a mesma coisa. Silvia. Silvia, esta é amiga e Juliae. Amicae, sempre, una, suntia. Essa aqui é uma construção interessante. As amigas sempre estão juntas. Esse una, veja que tem um tracinho em cima, é do caso já que a gente vai estudar hoje, chamado caso ablativo. O caso ablativo é o caso do adjunto adverbial, do adjunto circunstancial. Então, una, elas sempre estão como se fossem uma só. Sempre estão unidas, sempre estão juntas. Una laborant, cantant, rident e la ludut. É o que elas estão fazendo aqui, Ione. Agora, vamos aqui, né? Juntas, elas trabalham, cantam, riem, pila ludut. Em latim, o pila vai com o verbo ludere, jogar, brincar, vai com, pede o caso ablativo, porque é o, a circunstância é o instrumento, o meio. Elas brincam com a bola. O que a gente diz em português, eu brinco, brinco de bola, ou eu jogo bola, né? Em latim, você joga com a bola. Então, preste atenção nisso, né? Ludut, pila, jogam com a bola. Julia, estima muito, a gente já viu em algum vídeo aí, acho que é no vídeo, esse é o 6, no vídeo 4, acho. Julia, estima muito a amiga, que é o acusativo, né? Amat, amicam. Veja aqui de novo o ablativo. O interessante vai ser, vou dar um spoiler já, que aqui no livro do Rona aí, os ablativos singulares sempre vão vir com esse macron, esse sinalzinho aqui, esse tracinho em cima da letra, o que vai nos facilitar bastante reconhecê-lo, por exemplo, distingui-lo do nominativo singular, por exemplo, una, una, laborante, pila, ludu, então, Silvia, Silvia, o herramienter equivale ao Alde, é muito. Silvia, o herramienter gaudete amiquite Júlia. Silvia alegra-se muito com a amizade de Júlia. Hoje, as amigas enfeitam os altares das deusas com rosas, então, o ablativo singular termina em A, longo, com esse tracinho, com esse macron, e o ablativo plural termina em Is, exatamente como o dativo, certo? Rodia, amica e aras de Arum, rossis ornante. Hoje, as amigas enfeitam os altares das deusas com rosas. E aqui, então, estão as explicações sobre o ablativo. Recapitulando o nosso estudo, a gente tem o nominativo singular terminado, que é o caso do sujeito, singular termina em A, o plural termina em A-E, o acusativo é o caso do objeto direto, o singular termina em AM, o plural termina em AS, o genitivo, que é o caso do adjunto restritivo, o singular termina em A-E, o plural termina em ARM, o dativo, que é o caso do objeto indireto, o singular termina em A-E, o plural termina em IS, e agora o ablativo, cujo singular termina em A-A, longo, e o plural termina em IS. Então, são seis os casos de cada declinação, a gente já viu cinco, nominativo, acusativo, genitivo, dativo e ablativo. Falta só mais um, que será o caso estudado na próxima lição. Agora, aqui aparece uma novidade, que é a segunda conjugação. A gente vinha estudando a primeira conjugação, aqui o verbo uiderer, o verbo ver, vou parar aqui o compartilhamento, para compartilhar outra tela. Eu estou fazendo isso porque, para evitar de eu gravar errado, eu pensar que mudo de objeto e vejo a outra configuração, para evitar que isso aconteça e eu faça um erro, melhor eu fazer isso daqui. Então, aqui está aquele que a gente viu, o Amare. Deixa eu logo configurar aqui umas coisinhas rápidas. porque eu uso muito essas coisas e elas não estão, porque eu tive um problema no computador esta semana e eu terminei perdendo todas as configurações que eu tinha aqui nas minhas... aqui nas minhas... aqui nas minhas... Obrigado. E a gente vai precisar desses símbolos, então é melhor. Eu já deveria ter feito isso, mas não esqueci de fazê-lo. Então, para não acontecer problema, deixa eu fazer isso logo. Obrigado. 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 Só para constar. Estas aqui são longas. Então, amo, amas, amat. Esse é breve. Amamos, amates, amat. Agora vamos para o verbo. É a mesma coisa. Como é que eu faço para descobrir qual é o radical do verbo? Eu simplesmente separo a terminação definitiva. Aqui vamos pintar aqui, como a gente fez. Para a gente ter. Agora, vejam bem. Se no caso do amare, eu disse lá no outro vídeo que aqui era ama, ó. Esse A desapareceu, foi absorvido pelo O. Já aqui não vai acontecer a mesma coisa. Então, você vai ter o vídeo. Esse A breve, então a sílaba tônica vem para cá. O vídeo. Isso aqui é aquele caso da vogal temática. E aí você tem o... E aí você tem o... O idas... O idat... O idemus... O idas... O idas... Então, aqui estão as... As evogais temáticas. Esse aqui é breve. Como esse modelo aqui, você conjuga vários verbos. Vários verbos da terceira conjugação. Então, você tem o verbo, por exemplo, o verbo rabere, rabel, rabes, rabete, rabemos, rabetes, rabente, ter, e tantos outros. Então, está aí a conjugação. Já temos amare, cuidere, ver, terminei a compartilhamento. Vamos aqui para compartilhar de novo a outra tela, que é esta. E aqui está. Widel, wides, widet, widemus, widetes, widet. Todos os verbos da segunda conjugação têm o presente definitivo em ere, com e longo, ere. E se conjugam no presente indicativo como o ídel, gáldel, táquel, calar-se, páreo, obedecer, rabel, de que eu falei. Era interessante você pegar esses verbos aqui, gáldere, táquere, parere, rabere, e conjugá-los no presente indicativo. Os exercícios, como sempre, esse exercício está mais simples, porque é só para conjugar isso que eu já falei no anterior, né? E aqui, dar todos os casos de quena e de amica, o de quena no singular e o de amica no plural. O bom para praticar é faça todos os casos nominativo, acusativo, genitivo, dativo e ablativo. No singular e no plural de quena, o jantar, e de amica, a amiga, no singular e no plural também. Aqui ele manda formar o ablativo, singular e plural de fábula, porta, pila, bola, corona, coroa, quena, jantar. Façam os cinco dela. Eu vou deixar isso tudo lá no canal do Telegram, cujo link vai ficar, link para acesso vai ficar aqui na descrição deste vídeo. Meus caros, é isto. Com isso a gente termina a sexta lição. Espero que vocês tenham aprendido bastantes coisas hoje. E a gente se vê na próxima aula. Até breve. Tchau. Tchau. Tchau.